E aí galera bom dia Deu pra vocês ver aí Motoca aí Diferente né Tá acostumado aí no Vezinho do meu canal aí Tá me seguindo Nós hoje tomamos de De Fan 125 Então é o seguinte Não é porque eu troquei de moto É o seguinte Eu Tem mais ou menos Uns 6 anos Que eu tenho Querem fechar Eu tô trabalhando sem fechar Mas é por opção minha mesmo Ano que vem Esse agora que tá chegando em 2017 Eu tô querendo Eu tô querendo ver se eu consigo Trabalhar fechado Eu não vou falar o nome da farmácia Aí Teste E aí como eu não tô querendo perder Toma nessa aí Toma nessa aí O salário O salário de motoqueiro O salário de motoqueiro Vendo que dá Vendo que dá né Vendo que dá né Vendo que dá né Tem que fazer umas entrega ali Tem que fazer umas entregas ali Que fica Pra quem não sabe Fica aqui ó Mas é isso aí Vamos ver Vamos ver no que dá aí E eu vou filmar Fazer um vídeo Lá na farmácia Mostrando os procedimentos E passando uma dica aí Pra galera que tá começando Como entregador Entendeu galera Um abraço a todos Espero que Vocês gostem do vídeo Não esqueça hein Deixa o joinha lá no canal lá No vídeo lá E se inscrever Um abraço a todos Com Deus Até o próximo Então galera Trocando uma ideia aí Com vocês aqui Me desculpa aí Mas não vai dar pra fazer o vídeo Mostrando Como é que é o sistema das entregas não Lá dentro Não me autorizo A fazer Fazer o filmagem lá dentro Mas eu vou Decorrer do Trajeto aqui Vou mostrar pra vocês 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 que vão iniciar aí Na entrega De entregador aí Primeira coisa que Vocês vão fazer Retração Quando vocês pegar A A entrega Eu saí aqui ó Com Com Uma entrega boa vista Luxemburgo Nova cidade E Belo Valo Lembrando Lembrando que Quando você Já sair Pra ficar mais fácil Você Já traça o trajeto certinho E E vai Você sabe O bairro Mas não sabe a rua O que que você tem que fazer Pegar um ponto de referência E olhar lá no mapa lá E E até lá Chegando lá Você pede informação Você acha rapidinho Entendeu? Aí você Você não ficar perdendo tempo Que é o meu caso aqui Na cidade aqui Você traça Fazendo o trajeto Você Pega a sequência de bairro Tudo caminho Pra você não ficar Traversando cidade De um lado e por outro Entendeu? E quando você chegar no bairro Tem que ter Atenção com a coisa Porque Numeração de rua Ímpar É de um lado E par de outro E as numeração Sempre começa Centro bairro Numeração menor Centro bairro Uma rua Ou outra Que pode ter Numeração invertida Que é o meu caso aqui Né? Estou falando da minha cidade Então É o caso aqui Eu vou numa rua aqui Que é a rua Francisco João Francisco de Oliveira Vou mostrar pra vocês Como é que É entregue Você chega na rua Você chega na rua Vai até o seu destino Esse aqui é um trampo Que eu to nele hoje Só mesmo Hoje né Amanhã Já é outro dia Não vai ser Não vai ser Aqui ó Já to no bairro Verdevala A rua é essa aqui ó Tá lendo João Francisco de Oliveira Então A numeração vai começar Aqui ó Entendeu galera Vai daqui pra lá Número menor 42 Eu quero ir no 152 O centro tá minhas costas Olha aqui ó 102 152 Achei aqui ó Essa é a última entrega Essa é a última entrega Boa leitura e aí é para a galera que gosta de de trânsito como é que é ó hoje está osso viu atenção motoristas ó esse corredor para a gente passar se pede um remédio em casa qualquer coisa uma pizza o motoboy que vai entregar tem que ter agilidade no trânsito deixe os corredores aí a mim moço não não passa depois a gente esbarra no carro e ranha xinga a gente entendeu ninguém quer isso não vai virar pela direita que deu a seta quer ver se ele for virar aqui ó meu neto novinha nem seta o cara não deu a de novo agora deu certo né daí olha aí que bagunça aqui ó o que aconteceu aí moço olha estou chegando aqui já no local da farmácia vai trânsito se você não tiver paciência se estresse vai ficar bom o dia seu não dá para você tia deixa eu ir deixa eu ir tia é isso aí galera é mais um dia a dia espero que vocês gostem do trabalho é abraço a todos fiquem com deus até o próximo vídeo oi